Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, eu hoje eu moro na Áustria e eu recebo muitas perguntas sobre como é morar na Europa e eu decidi fazer esse vídeo pra deixar tudo registrado, tanto pra mim quanto pra vocês. Eu acho que vai ser bem legal essa experiência. Vou fazer uma breve introdução sobre mim. Primeiro, meu nome é Daniele, eu tenho 31 anos, eu costumava morar na zona sul de São Paulo, eu escolhi como primeira carreira Biologia e logo em seguida eu estudei Engenharia Ambiental. Em 2013, durante minha faculdade de Engenharia, eu decidi fazer um intercâmbio pro Canadá. Eu fui pra Vancouver estudar inglês, foi muito legal. Toda a minha trajetória, toda a minha carreira profissional foi sempre na área de meio ambiente. Essa é uma área que me fascina, eu gosto muito de trabalhar na área do meio ambiente. Mas em 2016, eu acabei entrando numa multinacional, né, como estagiária de engenharia. E quando eu fui efetivada, eu fui efetivada em outra cidade. Eu fui morar em Uberlândia, eu fiquei lá por dois anos. E foi uma experiência muito rica, foi muito incrível pra mim. Conheci muita gente, muita coisa legal que em São Paulo não tinha. Inclusive, eu aprendi a desacelerar, a dar valor pra outras coisas. Mas, como tudo na vida, eu achei que durante essa minha trajetória de dois anos, o trabalho já não me fazia mais feliz e já não achei que me agregava da forma que eu gostaria. E foi aí que eu tomei a decisão de ir morar fora do Brasil. Meu pai, eu falei, pai, eu tô indo pra Espanha e eu vou fazer um mestrado. E ele me disse, você lembra que você não fala espanhol pra ir fazer um mestrado na Espanha? E eu falei, ah, isso não é nada, gente. Espanhol, todo mundo aprende espanhol, gente, coisa mais fácil. Super parecido com português. E as coisas não foram bem assim, né. Quando eu cheguei, eu cheguei com um mês de antecedência, achando que eu ia aprender espanhol em um mês. E eu lembro que no primeiro dia de aula, a gente teve que se apresentar. O diretor da faculdade super interessado em conhecer todo mundo. Eu levantei, falei duas palavras em espanhol e depois eu falei tudo em português. E falei, ai, gente, eu não falo espanhol. Desculpa, eu quero muito aprender porque eu quero ser amigo de todo mundo. Quero ser amiga de todo mundo. E aquela vergonha de cavar um buraco e falar, hoje é o primeiro dia e não voltarei jamais. Mas não foi bem assim. Eu continuei, meus amigos me ajudaram muito. Me joguei também pra aprender o mais rápido possível. E o espanhol, pra quem não sabe, tem muitos falsos amigos. Ou seja, as mesmas palavras, mas os significados são totalmente diferentes. Então, eu falava e eles não me entendiam. E eu não entendi o que eles diziam. Além do que, eu acho que brasileiro consegue entender muito melhor a língua dos outros. Mas os outros não conseguem nos entender. Se você não tiver aquele acento, sabe, pra falar o espanhol. Foi uma coisa meio desafiadora no começo. Mas quem passa por isso é quem tá disposto a dar a cara pra bater. Então, momentos assim, a gente tem que se jogar. Enfim, estudei em Barcelona. E eu recomendo a todos, uma vez na vida, ir morar em Barcelona. Eu acho um lugar fantástico, incrível, magnífico. As pessoas, de fato, são muito educadas. É uma experiência muito linda viver em Barcelona. Eu vivi lá por um ano. E logo em seguida, que terminou meu mestrado, meu namorado, que estava no Brasil, recebeu uma oferta pra vir trabalhar na Áustria. E ele me perguntou, você tem planos pra voltar pro Brasil ou você quer continuar aí na Europa? E eu disse que eu não me via mais voltando pro Brasil, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas que eu gostaria de seguir aqui na Europa. Foi aí que logo em seguida, depois do meu mestrado, eu vim parar na Áustria. Aqui, pra quem não sabe, eles falam alemão. A língua alemã, ela requer muito conhecimento gramatical. E ela é uma língua muito diferente da nossa. Então, é muito complicado fazer associações pra memorizar as palavras. O que acaba tornando ela um pouco... Um pouquinho mais complicado, assim. Um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que com a prática, com o dia a dia, a gente consegue falar, né? Ainda mais que a pronúncia é diferente, os acentos são diferentes. Mas é isso, aprender línguas é pra quem não tem vergonha, né? Porque senão você fica travado e não consegue falar nada. Em comparação às pessoas da Espanha e às pessoas da Áustria, elas são bem diferentes. Aqui, as pessoas são um pouquinho mais distantes, assim... Quando você conta uma piadinha, às vezes elas não dão risada, porque de fato não é engraçado, né? Elas não são muito preocupadas em agradar. Mas é um país, assim, que me encanta. Eu acho a Áustria maravilhosa. Muitas vezes eu já saí, eu tenho muita cara de estrangeira. Isso nunca impediu deles virem falar comigo. Então, sempre quando eu tô esperando um trem passar, eu estava caminhando pela rua, muitas vezes vieram pessoas pra puxar assunto comigo. São super abertos à conversa, super receptivos, e eles te ajudam no que você precisar. Isso é uma coisa muito positiva daqui. Eu gosto bastante de morar aqui. Outra coisa que é muito diferente de quando eu morava no Brasil, por exemplo, é que na Espanha eu morava do ladinho da minha faculdade, mas o transporte público, ele é muito bom. A cidade inteira é conectada. E você não tem a necessidade de ter um carro. Aqui na Áustria tem uma bicicleta, então se eu vou no mercado, eu vou pra qualquer lugar, eu vou de bicicleta. É muito comum as pessoas terem bicicleta aqui. Então, você também não vê a necessidade de ter um carro, o que é muito diferente do Brasil. E também pela qualidade de vida que a gente tem aqui. É muito segura. Então, basicamente é isso. Eu queria dizer que todo o país tem sua cultura, né? É bem diferente de tudo aquilo que a gente tá acostumado, mas que a gente tem que se abrir a novas oportunidades, novas experiências, se essa for nossa vontade, né? E se julgar, inclusive, né? Porque tem os desafios da língua, tem os desafios da cultura, mas você só vai experienciar tudo isso se você estiver aberto para tal. Pode ver brasileiros também por aqui. E, bom, deixa sugestões para os próximos vídeos, me escreva que eu quero muito saber. Um beijo e até a próxima!